Música Boa noite pessoal Nesta noite vamos ter mais um momento em si de si Antes de Cristo e depois de Cristo Pare tudo o que você está fazendo e invista 5 minutos na tua vida neste momento Hoje eu vou conversar com a Gisele Ela é membro da comunhão Cristã Abba E ela faz parte também do ministério de dança como testemunho da Thais que nós já ouvimos Ela vai contar para você um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida dela Ela vai contar para você como era a vida dela antes de Cristo e agora depois de Cristo Da transformação maravilhosa Da onde Deus tirou ela, do caminho para onde ela estava indo E agora qual é a perspectiva de vida que ela tem em Cristo Jesus Gisele, fala um pouquinho de você para nós E aí galera, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês Na verdade é um privilégio passar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida Do que Deus tem mostrado, do que Deus tem curado, restaurado Na verdade é isso que Ele tem para as nossas vidas Ele também tem para vocês que estão aí do outro lado Que estão me ouvindo Eu creio assim que são momentos poderosos que Deus tem colocado nesses 5 minutos com todos vocês Quero falar um pouquinho da minha vida Eu era uma menina que curtia muita balada, curtia festa Achava que tudo isso era o up para as nossas vidas mesmo Só que quando eu acordava no outro dia Eu olhava a minha vida e pensava Meu cara, aqui não tem nada Não vivi nada Puto, aí de novo para o além Não vejo nada surgir na minha vida E todos os dias eram assim E eu achava que preenchendo com essas coisas Com bebedeira Com tantas outras coisas que a gente fazia Eu achava que isso realmente ia preencher Até que um dia Deus realmente tocou na minha vida E falou que Deus, que Ele tinha uma nova história para mim E a partir desse momento eu realmente resolvi abrir meu coração para Ele E Ele foi me mostrando que é possível você ter uma família Que é possível você ter um marido Você ter filhos Que é possível você honrar os teus pais Você ver os teus pais sendo transformados por Deus É hoje isso que eu tenho visto na minha vida Que eu tenho visto na minha família Honro a Deus por isso Cada dia que eu acordo Eu dou glórias a Deus Porque Ele me mostra uma nova vida para mim Um novo sentido para a minha vida Então eu queria dizer para vocês Desafiar vocês Abram o coração de vocês Porque Deus tem muito mais Esse sonho que Deus tem para você Deus pode tocar em grandes coisas da tua vida Que hoje você pode pensar que está morto Que não tem mais vida Deus tem para você muito mais Muito mais do que você possa pensar e imaginar E foi isso que Deus tem feito na minha vida Hoje eu faço parte do Ministério de Dança Eu faço artes na praia Algo que Deus colocou na minha vida também Louvo a Deus por isso E eu queria dizer para vocês Sonhem Sonhem Que Deus Deus tem tudo Tudo para que a tua vida Dê certo Na verdade você nasceu Para dar certo É isso que eu tenho para falar para vocês É isso aí Valeu Beleza Gisele Muito obrigado pelo teu testemunho Eu quero trazer uma palavra Para você que está ouvindo A Bíblia diz assim Há caminho Que ao homem parece direito Mas ao cabo Dá em caminhos de morte Meu querido Aquilo que você pensa Que vem do teu coração Que você acha que é bom para você A Bíblia diz Que isso são caminhos de morte Esses são caminhos Que não vão te levar a lugar nenhum E eu tenho certeza Que você tem vivido isso Você tem procurado caminhos Vários caminhos E não tem alcançado nada No final você quebra a cara No final você chora Você fica triste Mas eu quero dizer para você Que um dia Eu A Gisele Encontramos o verdadeiro caminho Pois Jesus Cristo Disse assim Eu sou o caminho A verdade E a vida E ele terminou Ninguém Venha ao Pai Senão por mim Caso você tenha se identificado Com isso Com esse testemunho Eu quero convidar você Venha A comunhão Cristalaba Às 19h30 Domingo E sábado Às 20h A comunhão Cristalaba Fica na avenida Roque Vernalha Próxima a Farmacia Nisei Deus te abençoe Alemãomusic Alemão 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 Obrigado.